Olá, você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui, diretamente do setor aeroporto sul para apresentar para você a melhor casa de 3 quartos do aeroporto sul, isso mesmo pessoal são 118 metros de área construída, 3 quartos sendo suíte, uma área gourmet maravilhosa que você vai estar conhecendo comigo aqui agora, temos corredor de acesso ao quintal nós temos aqui uma frente muito grande, e aproveitando pessoal, você que não é inscrito no nosso canal já se inscreva hoje mesmo, ative o sininho de notificação de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com novas pessoas eu vou chegar aqui no canto pessoal, para você ver essa sala, que sala maravilhosa uma sala com pé direito duplo, nós temos aqui a iluminação toda em LED, entregue pela construtora aqui nesse canto aqui, dá para você fazer um escritório, naquele cantinho chegando aqui a frente pessoal, nós temos o primeiro quarto, que seria o quarto suíte, com ótimo acabamento olha só o acabamento dessa casa pessoal, é ou não é a casa mais bonita aqui do aeroporto sul qual construtora que entrega esses nichos, aqui embaixo, aqui também, da pia do banheiro portas e portatoz e madeira, são 118 metros de área construída o lote imenso, você vai estar vendo com a gente, o lote ficou maravilhoso dessa casa aqui a frente pessoal, a nossa esquerda, continuando ainda, nós temos o segundo quarto com ótimas dimensões, quarto tamanho excelente nós temos aqui o banheiro social, todo no porcelanato pessoal, isso mesmo temos o nicho, temos o nicho aqui embaixo da bancada e aqui ó, nós temos o terceiro quarto pessoal, e você se prepare, que o que você vai ver agora, você não está vendo aqui na região você nunca viu aqui na região do aeroporto sul preparado? então vem comigo pessoal, olha só você tem essa cozinha gourmet, completamente entregue pela construtora cozinha maravilhosa, você tem aqui a cozinha integrada, cabe aquela mesona e o pessoal da construtora ainda deixou esse espaço aqui no fundo, que você está vendo com a gente olha só, ainda tem espaço no fundo, que dá para você colocar uma piscina com sobras pessoal e aqui no cantinho, vou estar te mostrando também, do lado da churrasqueira, a área de serviço se interessou pessoal, vem falar comigo whatsapp 4101-2277 curta nossa página no youtube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui embaixo, porque eu pessoal quero ver você de casa nova e até o próximo vídeo